VITÓRIA DO MEARIM VITÓRIA DO MEARIM Teus filhos têm poder de te exaltar Ó, leva querida, teu nome é Vitória És minha vida, és meu amor e minha glória Ó, leva querida, teu nome é Vitória És minha vida, és meu amor e minha glória Cidade santa, teu céu é por danil És de velhinha e tão admirada Nos encanta este elo do prazer E o meia-linho soberano da bachada Vitória, ó, que é terra abençoada Ó, leva querida, teu nome é Vitória És minha vida, és meu amor e minha glória Ó, leva querida, teu nome é Vitória És minha vida, és meu amor e minha glória Tua floresta é sempre verdejante Tua paisagem é linda e faz sucesso Tua bandeira é esvaldada, fulgurante Teu lema é desenvolver o progresso Vitória do MEARIM Teu hino cantaremos assim Ó, leva querida, teu nome é Vitória És minha vida, és meu amor e minha glória Ó, leva querida, teu nome é Vitória És minha vida, és meu amor e minha glória Ó, leva querida, teu nome é Vitória Ó, leva querida, teu nome é Vitória Ó, leva querida, teu nome é Vitória